Tudo importa, só beleza Sol de abril e ao mar brilho Mas a som preto, cego dos olhos Não vendo a luz, ai, cantar de dor Mas a som preto, cego dos olhos Não vendo a luz, ai, cantar de dor Talvez por ignorância Ou maldade das piores Furar os olhos do aço preto Pra ele assim, ai, cantar de dor Furar os olhos do aço preto Pra ele assim, ai, cantar de dor Só porque a som preto... Não vendo a luz... Pocas de brilho... Obrigado.